Em toda a área do campus do Sesumar, vemos árvores e algumas aves. Esse foi o ambiente escolhido para ser o campo de uma pesquisa de acadêmicos do curso de Ciências Biológicas. A ideia do trabalho era catalogar as espécies de pássaros que habitam a região. Foram encontradas cerca de 80 espécies, e algumas delas bem curiosas. Teve uma espécie, que é o vassanhadinho de calda preta, ele só ocorre no litoral do Paraná, e o registro mais próximo é em Curitiba, ele nunca foi registrado aqui nessa região. Para catalogar todas as aves, o grupo de pesquisadores passou muitas horas observando os hábitos das espécies que encontravam. A ronda era diária e com hora marcada. Das seis da manhã às dez da manhã, para as aves diurnas, e para as aves noturnas das seis da tarde às dez da noite. Encontrar essas espécies no campus do Sesumar é a comprovação da preocupação ambiental da instituição, como conta a coordenadora do curso de Ciências Biológicas. O Sesumar tem essa preocupação com a questão ambiental, e hoje em dia é extremamente relevante a gente conservar a biodiversidade. Então o que a gente procura é ter a manutenção dessa vegetação, para que a gente possa também ter a manutenção dessa fauna. O Sesumar